Fala galera, beleza? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar de Punk A Levada da Breca, mas estou falando do Revival de 2021, que está assim, cara, pra quem assistiu a série original, olha, vale muito a pena. Gente, eu estou muito orgulhoso de trazer esse vídeo porque Punk A Levada da Breca foi, assim, uma série que me encantou na minha infância, eu cresci assistindo Punk e quando eu fiquei sabendo que ia ter esse Revival com a mesma atriz, eu pirei, eu fiquei, cara, eu preciso ver isso. E essa semana eu tive a oportunidade de assistir essa nova leva de episódios, essa nova fase aí de Punk A Levada da Breca que está sendo produzido pelo streaming A Peacock com 10 episódios e, cara, são 10 episódios, assim, que eu já estou com vontade de assistir tudo de novo porque termina muito rápido. Still works? A série clássica Punk foi exibida entre 1984 a 1988 e contou com 4 temporadas e teve ao todo 88 episódios, que conta a história da Punk, uma órfã que foi abandonada ali pela mãe e depois ela acabou sendo adotada pelo Arthur, que é um senhor que morava sozinho e daí por diante ela começa a viver várias aventuras juntamente com seus novos amigos. E nós temos aqui o retorno da atriz Soleiman Frye que interpretou a nossa adorável Punk e ela está aqui maravilhosa, hoje a atriz tem 44 anos, se eu não me engano, e agora nessa nova leva de episódios ela é uma mãe divorciada com 3 filhos e ela foi casada com o Travis, que é interpretado pelo Freddy Prince Jr., que, para quem não se lembra, é o nosso Freddy do Scooby-Doo, exatamente. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi ele numa sitcom, eu não lembro se ele já participou de alguma sitcom antes, se já participou, por favor, me deixa aqui embaixo porque eu não estou lembrado, mas eu gostei muito da participação dele aqui. E o engraçado é que por mais que eles se estejam divorciados, ele aparece em todos os episódios, então eu acredito que eles estão naquela relação. Tá, beleza, a gente está divorciado, mas eu não quero me separar de você totalmente, eu quero continuar te vendo todos os dias. Gostei muito dessa relação entre eles aqui nessa série. E nós também temos o retorno da atriz Cherry Johnson, que interpreta a Katia, que foi a melhor amiga da Punk ali no passado. E aqui nós temos uma nova roupagem dela, porque ela está representando a comunidade LGBT. E, cara, eu gostei muito, assim, da vibe que ela passa. Ela continua sendo, assim, uma best friend mesmo da Punk e ajuda ela em várias coisas, em várias questões, principalmente com os filhos e etc. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui nesse revival é que a Punk acaba conhecendo uma garotinha, a Izzy, que ficou órfã, foi abandonada pela mãe. E, pasme, ela tem 7 anos, a mesma idade com que a Punk foi abandonada no passado. Então, ficou aquele dilema de, ah, será que a gente vai encontrar uma nova família para adotar essa garota? E todas as famílias recusavam. Ou, quando via alguma família nova, a garotinha fugia e aquela coisa. Então, a Punk começou a se ver através dessa garota, a Izzy. Então, ela começou a falar com a Kátia, nossa, a Izzy me lembra muito quando eu era mais nova, quando eu fui abandonada e quando o Arthur começou a me criar e tal. Então, a Punk, ela tem a ideia de trazer a Izzy para a casa dela. Cara, eu achei isso, assim, tão legal e tão nostálgico, porque, literalmente, essa garota representa a Punk no passado. A garotinha, ela é muito divertida, muito extrovertida. Cara, a menina tem 7 anos, mas ela fala que nem gente grande, é sério. Ela fala que nem um adulto. Então, eu gostei muito dessa interação. Cara, a série, ela tá uma delícia, sério, tá uma delícia. E, por mais que seja uma sitcom, que o objetivo é fazer a gente sorrir, eu, como bom saudosista, eu chorei em quase todos os episódios. Porque, cara, é impossível você não chorar, principalmente pela questão das referências que eles fazem à série clássica. Principalmente a todas as referências que a Punk faz do Arthur. E ela lembra-se do Arthur com muito carinho, com muita nostalgia. Ela tem o quadro do Arthur ali, pendurado na casa dela. E várias referências do que aconteceu, alguns flashbacks, bem poucos. Eu até senti falta de mais flashbacks, eu achei que deveria ter tido mais. Teve alguns bem poucos, mas remete a você a se lembrar das coisas dos anos 80. Eu não nasci nos anos 80, né, mas a série se passa nessa época. Mas você sente aquela nostalgia, principalmente quando a gente vê a Punk e a Kátia junto. E eu achei muito engraçado que a Punk também, ela veste aquele macacão, aquela jardineira. O tênis, o pé de um e o pé de outro. Pra ficar caracterizado, só faltou ela usar a Maria Chiquinha. Nossa, se ela tivesse usado a Maria Chiquinha aqui, ia ser o auge dessa série, sério. Bom, e eu posso dizer que a série tem muitos momentos emocionantes, que eu não vou dar spoiler dos momentos emocionantes que acontecem, porque vocês precisam sentir essa experiência assim como um todo, entendeu? Eu já entreguei aqui algumas coisas, mas beleza. Mas essa dos momentos emocionantes e uma coisa especial que acontece nesse revival, cara, é... olha meu coração. Meu coração errou as batidas, é sério. Eu espero muito que esse revival tenha uma sequência, que seja renovada por uma segunda temporada, e que tenha mais reconhecimento aqui no Brasil, que talvez a Netflix ou a Amazon Prime possa adquirir os direitos pra transmitir pra cá. E assim, ter mais autoridade, porque vale muito a pena. É... a geração antiga com certeza vai amar, e eu acho que a geração nova também vai gostar. Eu não vou dar uma nota pra esse revival de punk, porque, cara, é tão nostálgico, tão legal, tão bom, que acho que nem precisa dar uma nota. Se fosse, seria um 10, algumas pessoas iam pensar que seria exagero da minha parte, pelo fator da nostalgia, mas eu acho melhor deixar sim, deixar ser nota mesmo. Vale muito a experiência de vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado, beleza? Então é isso. Beijão, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri